Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri muatai, tarung derajat, inju, serta MMA supaya generasi muda ini, generasi muda kita mempunyai satu olahraga yang positif yang mempunyai bakat untuk disalurkan dalam kegiatan yang positif sebagai olahraga. Para isso, eu espero para as atletas ou crianças que possam obi ou oláraga em relação a esseitão, para que vocês possam ativar com nós, possam fazer uma prestação melhor para que nós nos ajudamos em Pt. R. S. Muatai Furbalinga. Para isso, nós esperamos duvão para as pessoas e para as pessoas de Burbalingga, para poder continuar a sucesso com a cidadão da olhada para poder fazer a cidadão da Burbalingga para a comunidade, para a indonesia para um nível mais, para um nível mais. Para isso, nós vamos nos ensinharmos, nos ensinharmos, nos ensinharmos, nos ensinharmos, para que as crianças possam terbentukes, possam ter uma mentalidade melhor e possam prestação em relação ao redor. É isso aí. Salam, oláraga! Jaya! Nós, Prejurit Banteran Infantri, Pat Nolam, Candra Gusuma, di bawah komando Brigade Infantri 4 Dewaranga, Kodampat Tipo Negoro, memiliki sasana bela diri bernama Candra Gusuma Kem, sebagai Kawah Candra di Muka, yang membentuk petarung-petarung sejati, yang bermental baja, yang haus akan prestasi di segala ajang penjuaraan bela diri. Unggul dan bermental juara adalah identitas kami sebagai prajurit Tipo Negoro. Untuk pembuktian jati diri kami sesungguhnya, petarung-petarung sejati yang tergabung dalam sasana Candra Gusuma Kem, dalam waktu dekat ini, akan mengikuti kejuaraan MMA One Pride, sebagai ajang pertarungan harga diri dan martabat para petarung dari seluruh Indonesia. Target kami adalah juara! tadang-urusa dazu, tarung-urusa wanita, luarника, ilas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL